Nação Nordestina, com a sua volta de apresentação! Nação Nordestina, a preferida do Cláudio! Quem tá feliz, canta aí, vai! Não vai, jamais! Deixarei anunciar a chegada dos pedeiros do Cláudio! Resorte de quem? De São João dançar! Quem tá dentro não quer saber Quem tá fora? Se quiser, pode entrar! Quem vai que chegar? Chegou! A preferida A preferida chegou A preferida do Cláudio chegou A preferida do Cláudio chegou A preferida do Cláudio chegou É com amor É com amor É com amor E se faz o São João 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 E se faz o São João São João E se faz o São João A preferida do Cláudio chegou A preferida do Cláudio chegou A preferida do Cláudio chegou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Sonoplastia! Ação! A CIDADE NO BRASIL 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 Levanda mulher, cadê a minha suésteres? E fecha! Está mostrando o cão! A CIDADE NO BRASIL 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 E mais uma vez, uma vez, sonoplastia. Será possível que toda vez essa sonoplastia vai se ferrando? Então, é que você conhece, gostei, comentei, né? Afinal de contas, nada se cria, não é verdade? Então, sonoplastia, ação, sonoplastia, ação! Meu amor, você se lembra de banda de sal, ok? Claro, meu amor Jack! Eu, sem querer, ia escorrer caldo no vagão e você me salvou! O salmo virá a salvação dos bilhetes até hoje? Mãe, a senhora do taberno Jack, o meu noivo, filho do Jack, porém, é o nome do sonho, Arthur! Eu sei, minha filha, mas eu tenho muito medo. Você acorda desse sonho, não foi esse sonho que eu, Sato Alvar, sonhei para você. Eles construíam essa estação estrela em 1926. Meu pai estava lá quando foi na grada. Ele disse que havia até bando com direito a tubar. Foi escolhido o relógio exagerado... Quando ela construiu esse relógio... Aí, o trem até tinha relógio... Vem, hein, gente! É só puxar lá de dentro! O que é isso? 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 Então, partiu Fortaleza! A CIDADE NO BRASIL 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 As sonhas que vão se mexer Os homens da festa já estão no arraiar E deixo em uma colagem Prepara que eu te vou jogar Os homens da festa já estão no arraiar Vem festejar Os homens da festa Arran com morena Os homens da festa já estão no arraiar O nosso braço de nós Vem festejar Arran com morena 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 Ei! Boa noite! Uma briga da sua bandeira Arran com morena Arran com morena Que é a finalização Que age com a nação Que age com a nação É isso, é ferro, é fogo, é força Que move os corações Sobre o brilho, o sol do rio Que moram as melhores revolções É isso, é ferro, é fogo, é força Que move os corações Sobre o brilho, o sol do rio Uma das maiores revolções Bagões, aviões Todos os carregados Chegou, eu choro E se fizer bom de viver pra cá Subir essa sala de lá Embarque nesse afeto O santo alto Não vai vir atingindo revolção Mas a tristeza vai embora Que a hora é agora que na estação Parque nesse trem de São João Uma viagem de por emoção Mas a tristeza vai embora Que a hora é agora que na estação Parque nesse trem de São João Uma viagem de por emoção Mas a tristeza vai embora Que a hora é agora que na estação Viaje com a nação Uma viagem de por emoção Uma viagem de por emoção Que a hora é agora que na estação Quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira Na raia da capitá Venha brincar, vamos cair Nessa confiança João é alegria E ninguém pode me estimar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira Na raia da capitá Nossa Bahia, o forró vai esquentar O resto é muito forte Dação por na tua cara E nessa brincadeira Todos os dançam com amor A fecha do império Na raia da capitá E nessa brincadeira Todos os dançam com amor A fecha do império Na raia da capitá A gente fica com querer Ação por na tua cara Agitando a galera A festa sa do amanhã A gente fica com querer Ação por na tua cara A gente fica com amor A galera da raia da capitá Eu, 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 eu Eu, 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 eu É o brimbo da galera Na festa sa do amanhã Eu, 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 eu É o brimbo da galera Na raia da capitá Quando a gente bate o pé nesse chão A hora, a hora, a hora tem que tirar Se te leva é uma mistura Que lhe pode tomar a ação Quando a gente passa todos e não É nossa maneira de se namorar Quero ver você comigo A hora, a hora tem que tirar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem comigo Me dê a mão Vou te levar Em teu coração Vem comigo Me dê a mão Vou te levar Me dê o coração Me dê o coração Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Coração Quando a gente passa todo o final Essa maneira de te namorar Que é meu ser comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Me dê o coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Meu coração Me dê a mão Vou te levar O bem falou E hoje O que nos move nos trilhos da saudade São os faraços dos eternos caixotes Como aceita o coração que pode espacular sucesso E o que se leva dessa vida coração É o valor que a gente tem que plantar E o que se leva dessa vida coração É o valor que a gente tem que plantar Vai, pô Vai, pô Vai, pô Vai, pô Bate coração Vai, pô Coração Pode bater Vai, pô Tu, pô Bate coração Eu vou te levar Com muito prazer Muito prazer, o trufão do Cariri A nossa majestade, que é de leitário Joga pra cima na sua O coração que vai buscar hoje o sonho azul A nossa majestade, que é de leitário A nossa soberana, o trufão do Cariri Joga pra cima na sua Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A rente dela mudava minha paixão Tede seu. Olha a minha formidara Meu coração não aguenta mais sofrer Apereço eu. Olha a minha formidara Meu coração não aguenta mais sofrer Olha o dupe seu joão Olha do dupe seu joão Meu piede seu joão então vai para mim Josi Rocha Chega Vieira Correio da nação nordestina O meu perigo é o meu carinho Eu mais joelho, você é corpo Eu te aberto, nesse seu lindo corpo Eu me pastiguei Quero ensar esses braços Entre abraços e braços Me prender Vou te pegar no meu corpo E te beijar E te levar Comigo pra voar Passar com o dia do mar O seu corpo Até cair E no toque É no dedinho a nossa porta Eu vou descer dos meus dedos O seu corpo E na emoção Você tem que dar um cor Tira pra gente ficar só E no toque É no dedinho a nossa porta Eu vou descer dos meus dedos O seu corpo E na emoção Você tem que dar um cor E no dedinho a gente ficar só 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 Joga! Joga! Quando ele chega na estação Quando ele chegou, só o João E a chuva nação Pra viver mais uma história de emoção E bate nesse trem Luta com esse sonho azul A voz tem que desistir A batida no coração Vem, vem do balanço Vem, vem do balanço Vem, vem do balanço Vem, vem com a nação em mioxa É só pra você Deixa arragar Faz o lugar Não deixa eu acordar Deixa eu fazer o sonho azul que me falta Até a estraia da terceira estação É lugar pra meu estilo Seu aprevição É só pra você Seu aprevição É a profunda estação Mudo estirar no coração Ação no centro central Arrasando até ela chegar Vem, vem do balanço 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 Vem do balanço